O Saber Direito desta semana é com o Procurador do Estado de São Paulo e professor Milton Carlos Coutinho. O curso é sobre Direitos Sociais e Legislação Social. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Meus amigos, minhas amigas, saudações. Estamos voltando aqui com o Saber Direito, tratando o tema Direitos Sociais. Meu nome é Newton Carlos Coutinho, sou Procurador do Estado de São Paulo, atualmente lotado aqui em Brasília e professor de Legislação Social na UNB, Universidade de Brasília. Bom, para aqueles que me acompanharam na primeira aula, viram que nós tratamos dos direitos fundamentais e de um resumo da teoria dos direitos fundamentais. Falei com os senhores sobre os direitos fundamentais e suas diversas características e as suas diversas evoluções. Falei dos direitos de segunda dimensão, terceira dimensão, informando que o objetivo principal seria o estudo dos direitos sociais, ou seja, aqueles direitos de segunda geração ou de segunda dimensão. Se os senhores se recordarem, viram que eu tratei do direito à saúde, falei do direito à educação e elenquei também que o direito do trabalho é um dos direitos sociais previstos na nossa Constituição Federal. Na aula de hoje, eu vou tratar especificamente desse direito social. Vou começar a falar com os senhores sobre a relação jurídica trabalhista das relações entre empregado e empregador, essas pessoas que compõem esse tipo de relação e situar o direito do trabalho dentro desse contexto, dentro dos direitos sociais. Esse é o objetivo que eu me proponho na aula de hoje. E nas próximas aulas, nós vamos tratar especificamente de alguns direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. E, na medida do possível, alguns breves comentários sobre os direitos dos empregados domésticos. Sempre lembrando que tais comentários serão feitos à luz dos direitos sociais. Por que eu digo que esses comentários serão feitos à luz dos direitos sociais? Porque, tratando o direito do trabalho enquanto uma categoria de direito social, muitas consequências surgirão. A partir do momento em que eu visualizo que o direito do trabalho é um direito fundamental do trabalhador, é um direito social, é um direito prestacional, é um direito que exige uma atuação do Estado em relação à sua efetivação, nós passamos a tratá-lo sobre um outro viés. Não como uma relação simples, como uma relação de compra e venda, como uma relação de troca, como uma relação civil, mas sim sobre uma relação constitucionalmente protegida dentro da teoria dos direitos fundamentais. Aqueles que estão me vendo agora podem pensar mais. A relação de trabalho, não uma relação entre duas pessoas, simplesmente, empregado e empregador. Empregador oferece o trabalho, informa o preço, as partes negociam as condições do trabalho, as partes negociam qual o valor da remuneração, qual o horário de trabalho, qual as atividades que serão realizadas. Ou seja, não é simplesmente um contrato de natureza privada, pura e simples, como é um contrato de compra e venda? Não, senhores, voltando. O direito do trabalho, ele é um direito social, então ele não será analisado como uma relação simplesmente privada entre duas pessoas. Não obstante seja, sim, uma relação privada que envolve um empregado e um empregador, o direito do trabalho possui peculiaridades e especificidades que fazem com que o mesmo seja diferente de outros direitos. Então, essa é a primeira questão que eu quero que os senhores tenham em mente, para que nós possamos analisar o direito do trabalho dentro da temática proposta, dentro da temática dos direitos sociais. O direito do trabalho é, sim, um ramo do ordenamento jurídico, tal qual o direito penal, tal qual o direito civil, mas que possui especificidades que serão levadas em conta e especificidades que vão trazer consequências diretas na relação de trabalho, ok? Bom, se eu vou falar com os senhores de direito do trabalho, eu acho que nada mais justo do que falarmos um pouco sobre o conceito de direito de trabalho. Se me permitem uma breve leitura, esse conceito aqui não é meu, na verdade, é uma cópia de um conceito apresentado pelo professor Silvio Martins, né? Sérgio Pinto Martins, com licença. E ele conceitua o direito do trabalho da seguinte forma. Conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são destinadas. O conceito aqui apresentado traz uma característica muito importante que eu gostaria de ressaltar com os senhores. Melhoria das condições de trabalho, melhoria das condições sociais. Então, o direito do trabalho, sendo um direito social, ele não é simplesmente um contrato privado, né? A relação de direito do trabalho, ela deve usar a proteção, a melhoria das condições de vida do empregado. Visando a melhoria desse contrato, a melhoria das condições de trabalho do empregado, várias consequências irão advir, né? E por que isso? Porque não dá para você, numa relação trabalhista, deixar empregado e empregador em condições de discutir as cláusulas somente os dois. Por quê? O empregador é a pessoa que detém o capital, né? Que detém as condições de trabalho, é a pessoa que define como o empregado irá trabalhar e qual salário a ser pago. Se essa possibilidade ficar restrita ao empregador, os direitos fundamentais do empregado serão violados. Por exemplo, se eu quero contratar alguém para a minha empresa e não existem regras que limitem a questão do salário, a questão da jornada de trabalho e outros direitos fundamentais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um anúncio e tentar ver quem é o empregado que aceita trabalhar, por exemplo, com o menor salário ou que aceita trabalhar nas condições de trabalho que eu estou oferecendo. Então, por essa razão, no direito do trabalho, não é permitido que as partes estipulem livremente as cláusulas contratuais. Sim, é um contrato privado, é claro que eles vão negociar, vão conversar sobre horário de trabalho, salário, etc. Só que todas essas cláusulas, elas estarão sujeitas a regras cogentes, regras obrigatórias, previstas ou na Constituição Federal, ou na CLT, ou em alguma outra legislação esparsa. Tudo bem? Acho fundamental a gente esclarecer isso para que nós possamos caminhar com tranquilidade nessa primeira aula aqui que eu vou tratar especificamente do direito do trabalho. Então, entendo a aula de hoje como uma introdução a essas relações jurídicas de direito do trabalho. Já que vou falar com vocês sobre direito do trabalho, precisamos falar das características. O que vocês acham do direito do trabalho? Como que ele é organizado? Como ele se situa? Quais as especificidades que existem em relação a ele? Pesquisando na doutrina, eu descobri, claro, cada autor apresenta mais ou menos características, mas existem algumas características que são mais comumente mencionadas no direito do trabalho. Características essas que demonstram o porquê o direito do trabalho é um direito social, porquê o direito do trabalho tem que ser tratado de uma forma diferente, porque ele não pode ser tratado como um simples contrato de direito privado. Então, a primeira característica que nós temos aqui no direito do trabalho é o intervencionismo. O que eu estou dizendo por intervencionismo? Relação de trabalho, empregado, empregador. Onde o Estado fica nessa relação ou o Estado não fica nessa relação? Como eu falei, como o Estado regula direitos, como o Estado tem um papel fundamental na proteção dos direitos fundamentais, como eu mencionei na primeira aula, é óbvio que o Estado precisa interferir nessa relação. Então, o Estado apresenta regras limitando essa jornada de trabalho, estabelecendo um salário mínimo a ser pago, um piso salarial em determinadas hipóteses, uma quantidade de férias, enfim, são inúmeros direitos e deveres que o Estado regula, que o Estado não permite que empregador e empregado negociem livremente. Então, a primeira característica que eu gostaria de ressaltar com vocês é essa, o intervencionismo estatal. Bem, outra característica que normalmente a gente costuma ouvir falar, quando estamos tratando de direito do trabalho, é sobre o protecionismo. Vocês já devem ter ouvido a célebre frase, ah, todo empregado que vai na justiça do trabalho acaba vencendo, a justiça do trabalho protege o empregado, o empregado é superprotegido na relação empregatícia, na área jurídica e tal. Sim, de fato, é verdade. Há um forte protecionismo no direito do trabalho. Mas por que esse protecionismo? Porque o trabalhador não está em condições de igualdade com o empregador. O empregado tem uma pequena possibilidade de negociação das cláusulas. O empregado pode negociar salário? Pode tentar. Mas se o empregador falar, não, eu vou contratar outra pessoa que aceita um valor inferior? Então, o empregado acaba sendo a parte frágil dessa relação. Ele acaba sendo a parte hipossuficiente dessa relação. Se vocês pararem para analisar, eu poderia, mutates mutantes, compará-lo ao direito do consumidor. No direito do consumidor, o que nós temos? Nós temos o fornecedor de serviço e nós temos o consumidor. O consumidor tem condições de interferir naquela cláusula? Então, nós vamos fazer uma compra parcelada em tantas vezes, o valor é X, a garantia de tanto tempo. O consumidor, ele consegue influenciar nesse contrato? Dificilmente. A maioria dos contratos são contratos de adesão. Então, é um fornecedor que vende algum produto e estabelece as regras. Garantia, tempo X, etc. Por conta disso, o direito do consumidor é também um direito protecionista. É um direito que visa proteger o consumidor. Por quê? Porque o consumidor é a parte frágil nessa relação jurídica. Do mesmo modo, o trabalhador, na relação de emprego, ele é a parte frágil. Razão pela qual a Justiça do Trabalho tem que, efetivamente, ter um viés mais protetivo. Não estou dizendo que ele vai conseguir direitos que ele não tem. Estou falando apenas que, nessa interpretação, nessa análise, uma característica dele é a proteção. A Justiça do Trabalho existe, sim, para proteger o empregado. Outra característica que eu acho interessante no direito do trabalho, e aí eu faço a sua relação novamente com os direitos sociais que eu havia mencionado na primeira aula, é o reformismo social. O que seria esse reformismo social? O direito do trabalho vai reformar, ele vai melhorar, ele vai procurar fazer com que a sociedade se desenvolva, que a sociedade trate o trabalhador de uma maneira mais humana, mais digna. E, quando falo humana, estou me lembrando aqui, justamente, daquela dignidade da pessoa humana que eu mencionei na primeira aula. Veja como que os temas se relacionam. Então, eu vou falar direito do trabalho, mas, realmente, o direito do trabalho é um direito social, é um direito fundamental. Assim, a sua análise, o seu estudo, tem que ser feito de uma forma diferente. Tem que ser feita uma análise com base nos princípios que vigem ou que regulam os direitos fundamentais. Somente assim a gente vai conseguir, realmente, tratar o direito do trabalho como um direito efetivamente social, como um direito destinado à proteção do indivíduo em sua dignidade da pessoa humana. Outra característica que nós costumamos mencionar aqui é o coletivismo e o expansionismo. O que eu quero dizer com coletivismo e expansionismo? As normas de direito do trabalho, elas não surgem para proteger um empregado específico. As normas de direito do trabalho surgem para proteger todos os empregados, todos aqueles que estão na mesma condição jurídica. Nas minhas aulas na UNB, eu costumo perguntar para os alunos, imagine se a gente pudesse voltar numa máquina do tempo, 100 anos atrás, se você fosse falar para alguém sobre férias. Um senhor de engenho, naquela época, fala sobre férias. O que é férias? Ah, fulano vai trabalhar durante um período, depois desse período ele vai descansar um mês. Não faria sentido. Um empregador daquela época acharia isso o maior absurdo. Imagine se a gente fosse além. Ele vai ficar um mês sem trabalhar e o senhor irá pagar o salário dele nesse período. Parece um absurdo. Uma pessoa não está trabalhando e eu vou pagar um salário para ela? O que você diria então se eu fosse além? Se eu chegasse e falasse, olha, não é apenas isso. Ele não vai trabalhar, o senhor vai pagar o salário daquele mês e mais um terço. Por que um terço? Ah, porque ele está em férias, ele precisa viajar com a família, ele precisa descansar, ele precisa recuperar as suas energias para manter essa dignidade, para se sentir útil enquanto trabalhador. Ou seja, é uma recompensa. Trabalhei durante um ano, eu preciso descansar, preciso recompor minhas energias, recuperar as minhas forças. Então, é essa a noção que se tem de direito do trabalho. É essa a forma de se visualizar o direito do trabalho que normalmente não se vê. Há uma discussão muito efetiva em relação se o direito do trabalho é um ramo do direito privado ou é um ramo do direito público. Quem fala que o direito do trabalho é um ramo do direito privado, argumenta, se defende, se baseia em que fato? No fato de ser um contrato entre duas pessoas, empregado e empregador. Só que eles concordam que há muitas normas do direito público que regulam essa questão. Por outro lado, nós teríamos também aqueles que defendem que ele é um direito público. Por quê? Por força dessa alta carga de influência de normas positivas, tanto na Constituição Federal, quanto em diplomas infraconstitucionais, regulando esses direitos. Já antecipo aos senhores que prevalece atualmente a visão de que o direito do trabalho é um ramo do direito privado. Porém, como eu falei, com essa forte carga, com essa forte influência de normas constitucionais. Isso é uma questão bem importante, muito relevante para o direito do trabalho. Aliás, acredito que tem uma pergunta nesse sentido aqui. Gostaria de colocar na tela para que nós possamos refletir um pouco melhor sobre essa questão. Qual a importância de se analisar o direito do trabalho enquanto um direito social? Ora, qual a importância? Toda a importância do mundo. Isso vai mudar totalmente a forma como eu vou analisar o direito do trabalho, como eu vou analisar as relações de direito do trabalho, como que o juiz vai analisar essas relações de direito do trabalho, como o empregado e como o empregador irão se comportar na questão atinente ao direito dos trabalhadores. O direito do trabalho pode ser, sim, um ramo do direito privado, mas ele é, antes de tudo, um direito social, um direito fundamental da pessoa, um direito fundamental do trabalhador que precisa ser respeitado, tutelado e protegido da mesma forma que os outros direitos fundamentais. Então, quando eu falo em proteção à saúde, quando eu falo em proteção à moradia, quando eu falo em proteção à vida, à liberdade, proteção à maternidade, etc., o direito do trabalho, enquanto direito social, tem que ser protegido da mesma forma, segundo os mesmos critérios e os mesmos requisitos, e obedecendo os mesmos princípios. Falando em princípios, os senhores se lembram, na primeira aula, quando eu falei dos princípios que regem os direitos fundamentais, quais são as características desses direitos fundamentais, como que eles se apresentam. Então, falei para os senhores, os direitos fundamentais, por serem fundamentais, eles são indisponíveis, eu não posso abrir mão desses direitos. eles são imprescritíveis, não existe um prazo para o exercício desse direito. Eles são inalienáveis, eu não posso vender esse direito, eu não posso abrir mão desse direito. Então, os direitos fundamentais são direitos realmente importantes para a sociedade. E por serem importantes para a sociedade, nem o próprio titular, nem a própria pessoa que possui esse direito, pode abrir mão do mesmo. Então, quando eu falo em direito do trabalho, todos os direitos dos trabalhadores, esses direitos devem ser protegidos e devem ser tutelados. Não posso fazer uma proteção simples, muito simplória deles. Esses direitos são direitos fundamentais, e tal qual devem ser observados. Então, essas características dos direitos fundamentais se aplicam também, obviamente, ao direito do trabalho. Do contrário, ele não seria um direito fundamental. Então, outras características aí. Por ser um direito fundamental, uma alta intervenção do Estado. E a questão da evolução, de ampliação desses direitos. Tenho um direito fundamental hoje, podia não sê-lo antes. Por exemplo, o direito às férias é um direito fundamental? Sim, ele está previsto na Constituição Federal de 88. Mas ele sempre foi um direito constitucional? Sempre foi um direito fundamental? Da mesma forma, o adicional noturno é um direito fundamental? Sim, hoje, na Constituição de 88, ele é um direito fundamental. Mas, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era um direito fundamental? Eu tinha um direito adicional noturno? E as horas extras? Hoje, o adicional por hora extraordinária é um direito fundamental? Sim, é um direito fundamental. Mas ele era antes? Não, não era. Então, os direitos, como eu falei na primeira aula, os direitos fundamentais estão em constante evolução. Por estarem em constante evolução, eles tendem sempre a ser ampliados, ampliados, a serem acrescidos, a serem ampliados. Essa é a visão que se tem em direitos fundamentais. Hoje, direitos que nós não consideramos fundamentais, no futuro, provavelmente serão. Por quê? Esses direitos irão se ampliar. Podemos tratar, por exemplo, da licença maternidade. Hoje, há uma diferença em tocante ao tempo da licença maternidade e ao tempo da licença paternidade. Mulheres e homens têm prazos diferenciados com relação a essa proteção. Outros países mais evoluídos juridicamente nesse sentido, eles possuem ou a mesma quantidade para homens e mulheres, ou possuem um tempo maior em relação aos homens se comparados ao Brasil. Por quê? Porque nesses países, o que se começou a pensar? O que se pensa aqui no Brasil, mas ainda não se efetivou? Ora, direito à convivência familiar também é um direito fundamental. Então, o trabalhador tem que ter direito de passar um tempo com o seu filho, de estar presente nessa criação, nesse desenvolvimento. Então, é ótimo, é muito importante que o empregado tenha condições de permanecer um tempo maior com o seu filho, principalmente após o seu nascimento. Para quê? Para que ele possa cuidá-lo, para que ele possa ter um convívio maior. Então, não me espantaria se, num futuro, espero não muito distante, o tempo da licença paternidade seja ampliado, ou, eventualmente, até equiparado ao da licença maternidade. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês é o quanto esses direitos fundamentais, eles se evoluem, o quanto eles se desenvolvem, o quanto eles crescem com o passar do tempo. E ainda falando especificamente em direitos fundamentais, nós temos uma outra consequência, o fato de você ter o direito do trabalho enquanto direito fundamental, uma outra característica dele seria o quê? Essa impossibilidade de retrocesso. Ou seja, um direito trabalhista conquistado, ele não é retirado. Imaginem se algum congressista resolvesse fazer uma proposta de emenda constitucional para tirar o direito às férias, o direito ao décimo terceiro, reduzir o valor das férias. Não se admitiria isso. Por quê? Além das questões constitucionais que estão envolvidas, se se trata de cláusula pétrea, se é possível a sua revogação ou não, temos a outra questão que é a natureza desse direito. É um direito fundamental e que, portanto, ele não pode retroceder. Os direitos fundamentais, eles existem para serem ampliados, para crescerem, para se desenvolverem ao longo dos anos. É isso que se espera de uma teoria eficiente de direitos fundamentais. É isso que a gente pretende visualizar os direitos fundamentais, enquanto direitos realmente importantes para o indivíduo e que são necessários para a manutenção da sua dignidade, para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Então, essas características do direito do trabalho são muito importantes. Por quê? Porque elas demonstram o quanto o direito do trabalho realmente encontra-se alinhado, encontra-se alinhavado com a teoria dos direitos fundamentais, com a teoria dos direitos sociais, que é o objeto de estudo principal nessas nossas aulas aqui que iremos ter ao longo da semana. Como eu falei, a aula hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa relação a relação jurídica de empregado e empregador. Então, como isso funciona? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem alguns princípios específicos do direito do trabalho que devem ser obedecidos. Então, além daqueles princípios, daquelas características que eu mencionei em relação aos direitos fundamentais, nós vamos ter direitos específicos em relação ao direito do trabalho. Da mesma forma, isso varia muito a depender do doutrinador, mas existem alguns princípios que eles normalmente são aceitos pela doutrina. O primeiro deles é o princípio da aplicação da norma mais favorável ao empregado. Ou seja, toda vez que eu tenho uma norma, eu tenho duas ou mais normas, e uma delas protege mais o empregado, possui uma amplitude maior de proteção, é essa a norma que vai ser aplicada. Ok? E com uma ressalva importante. Quando eu estou falando de norma aqui, eu estou falando de norma de uma forma geral. Estou falando tanto de leis, decretos, resoluções, como também de contratos, atos normativos, circulares e outras normas que vão reger esse contrato. Então, se houver duas normas que tratam uma questão em relação ao empregado de forma diferente, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela que seja mais benéfica para o empregado. Por quê? Porque é um direito fundamental, e aí, por conta disso, na dúvida, na interpretação, eu tenho que fazer uma interpretação que seja mais favorável à parte que eu estou protegendo. Quem é a parte que eu estou protegendo? O empregado. Então, essa é uma característica muito importante no direito do trabalho. Então, havendo duas ou mais normas que regulamentam, que tratam sobre um tema, eu vou aplicar sempre a norma mais favorável. Consequência direta desse princípio, a doutrina costuma mencionar um segundo princípio, que é o princípio da manutenção da condição mais benéfica. O que é o princípio da continuidade da proteção da norma mais benéfica? Ora, significa que, na medida que eu conquistei um direito, esse direito não pode ser retirado, ele não pode ser extirpado, tirado do empregado. Falo novamente, veja, princípio da norma mais favorável ao trabalhador e princípio da manutenção da condição mais benéfica. Então, na medida que eu atribuir um direito para o trabalhador, essa condição benéfica tem que ser mantida, ela não pode ser retirada. O que eu estou falando para os senhores? Então, se eu tenho um salário X e dei um benefício Y para o empregado, um auxílio de qualquer natureza, eu posso retirar esse benefício? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho que manter essa condição mais benéfica. Eventualmente, eu posso, desde que eu o substitua por algo que seja ainda mais benéfico para o empregado. Ok? Então, eu tenho um salário e tenho uma gratificação X. Se eu resolver tirar essa gratificação X, eu tenho que criar alguma outra que dê mais direitos ou que beneficie ainda mais o empregado. Por quê? Porque, do contrário, eu estaria retroagindo. Então, imagine que eu dei um direito para alguém e depois eu resolvo tirá-lo. Não posso fazer isso. É um direito fundamental. É um direito que tem que ser ampliado. Então, eu só poderia retirar algum direito se eu concedesse alguma outra coisa que acabasse se tornando mais benéfica para o empregado. É um princípio muito importante no direito do trabalho. Por quê? Porque ele está em sintonia com a teoria dos direitos fundamentais. E, falando em direitos fundamentais, nós temos aí um outro princípio também no direito do trabalho, que é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Como eu falei na primeira aula, direitos fundamentais são irrenunciáveis. O direito do trabalho é um direito fundamental, logo, o direito do trabalho também é um direito irrenunciável. O que eu estou querendo dizer com os senhores nesse ponto específico? Estou querendo dizer que, se um empregado resolver abrir mão, por exemplo, do seu descanso semanal remunerado, ele não pode. Ah, eu vou abrir mão do meu descanso no domingo, porque eu não tenho nada para fazer no domingo, prefiro vir trabalhar. Se o senhor me pagar 200% a mais, eu venho trabalhar. Por mais que seja benéfico para o empregado, sob o ponto de vista patrimonial, nossa, eu vou ganhar 200% a mais do que se eu estivesse em casa? Nessa hipótese, essa negociação não é válida. O empregado não pode abrir mão do seu direito. Qual o direito? Direito do descanso semanal remunerado. Da mesma forma, o direito às férias. Posso abrir mão dos direitos às férias? Não. Direito às férias é um direito constitucional do empregado. A legislação, eu vou tratar isso especificamente em uma aula posterior, falar sobre férias, a legislação permite que parte desses dias de férias seja convertida em pecúnia, mediante critérios e etc. Só que, veja, o direito às férias, ele continua intacto, ele continua a existir. Esse direito, ele não pode ser retirado, ele não pode ser excluído do empregado. Ele tem esse direito, por ser um direito fundamental, não pode abrir mão dele. Ok? Do mesmo modo, direitos em outras áreas. Quando eu falo do meu direito à liberdade, alguém poderia fazer uma proposta para mim? Falar, professor Newton, eu fui condenado por um crime, eu vou ter que ficar quatro anos preso. O senhor não quer ficar preso no meu lugar e eu lhe dou dois milhões de dólares? Por mais que a quantia possa ser bem chamativa, eu não posso abrir mão do meu direito à liberdade. Da mesma forma, se eu chegar agora numa delegacia e falar, olha, eu cometi um crime, eu sou um criminoso, matei uma pessoa, quero ser preso. Ok? Eles não podem simplesmente me colocar na cadeia. Tem que haver todo um procedimento. Asegurado o contraditório, assegurado a ampla defesa. Se estão presentes as hipóteses que autorizariam a prisão nesse caso, quer dizer, eu fui preso em flagrante, houve uma ordem judicial, no caso, uma prisão temporária, houve alguma decisão judicial autorizando essa prisão? Se não, eu não posso ser preso. Por quê? Porque é um direito fundamental meu e o seu regramento tem que ser obedecido. E é um direito fundamental do indivíduo, da mesma forma que os direitos dos trabalhadores. Todos os direitos dos trabalhadores que estão previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal são direitos garantidos constitucionalmente e são direitos que não podem ser perdidos em hipótese alguma. Bom, o que mais que nós temos em termos de princípios? Um aqui que eu já havia mencionado com os senhores, o princípio da proteção. Isso é um princípio inerente ao direito do trabalho. Então, quando eu falo em direito do trabalho, eu estou necessariamente falando em proteção. Por quê? Como eu falei no início desta aula, é um direito que pertence ao empregado, que é a parte frágil da relação, que é a parte que tem menos condições de negociar esse contrato. Então, como eu estou falando hoje com vocês de relação jurídica, essas questões têm que ser efetivamente analisadas e efetivamente pensadas. São princípios importantes para que a gente possa realmente entender o direito do trabalhador enquanto um direito fundamental. Um outro princípio aí que nós temos é o princípio da continuidade da relação de emprego. É um princípio importante, mas que ele tem que ser analisado com a devida atenção. O que eu estou querendo dizer para os senhores? Quando eu falo aqui neste princípio, eu estou falando que quando alguém começa a trabalhar, por quanto tempo você pretende trabalhar? Em regra, nossos contratos de trabalho são por tempo indeterminado. Ou seja, vou trabalhar sem saber quando esse contrato vai terminar. Pode terminar com a minha aposentadoria, pode terminar com a morte de uma das partes, ele pode terminar também com uma demissão com justa causa ou sem justa causa. Mas essa relação de emprego, ela é, em princípio, contínua. Então, qual é a consequência de falar que essa relação, ela é contínua? Quero dizer para vocês a seguinte, quero dizer para vocês que se alguém tiver um contrato de trabalho para ser extinto, ser excluído, esse contrato de trabalho só poderá ser excluído com prova por parte do empregador. O empregador é que tem o ônus de provar que aquele contrato foi rescindido. Eu comecei a trabalhar, vou trabalhar todos os dias. Até que dia? Até o dia que eu venha a ser demitido por alguma razão. E essa demissão implica em várias coisas. Então, implica em aviso prévio, implica em pagamento de direitos trabalhistas, implica em pagamento de multa do FGTS, enfim, implica em vários e vários e vários direitos que precisam ser observados e precisam ser devidamente tratados pelo legislador. Se nós não tivermos atenção com esses princípios, nós vamos analisar o direito do trabalho sob uma forma errada. Nós não vamos analisar ele como um direito social. E é a forma correta de se analisar. E aí, terminando a questão atinente aos princípios, nós falaríamos sobre um princípio importante, o último, que é o princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade? Significa que, no momento em que eu tenho duas situações, uma jurídica e outra fática, eu vou dar maior atenção, eu vou levar em consideração a questão fática, a questão da análise do que efetivamente aquele empregado faria. Por exemplo, quando falo com os senhores sobre o cargo desempenhado por alguém em uma empresa, eu posso efetivamente contratá-lo como assistente, só que na prática, ele pode exercer outra função, uma função de gerente. Mas se você olhar a carteira de trabalho dele, o contrato de trabalho assinado, etc., esse direito, ele é um assistente, um cargo X, com uma remuneração inferior. Só que ele desempenha, na prática, outra função, uma função de gerente, etc. Ou seja, havendo essa prova, ficando provado que o empregado, ele efetivamente, de fato, exercia outra função, essa função deverá ser observada e, com a entrada de um ajuizamento de uma ação em juízo, muito provavelmente, ele fará jus a esse direito, ao direito de receber uma remuneração equivalente à função que efetivamente ele exercia. é isso que eu quero dizer com os senhores quando eu falo em primazia da realidade. Estou dizendo que da análise entre o que está efetivamente acontecendo e o que está descrito nos processos, nas folhas, nos contratos, na carteira de trabalho, se haver um descompasso entre o que há escrito e o que é exercido de fato, o direito do trabalho vai se basear no que há de fato. Porque, do contrário, seria simples. teremos um empregado registrado numa função X com salário inferior e pagaríamos a ele um valor superior por fora para evitar pagamento de algum tipo de benefício, etc. Isso não é admitido no direito do trabalho. Então, por conta dessa proteção, dessas regras relacionadas ao direito do trabalho, o que nós temos? Nós temos que analisá-lo sobre esses princípios e, especificamente, o princípio da primazia da realidade. Bom, vamos ver agora se nós temos mais alguma pergunta. Por que o direito do trabalho possui tantas normas protetivas? Na verdade, eu não sei se nós temos tantas normas protetivas no direito do trabalho. Claro, temos várias, mas eu acho que muitas outras normas protetivas ainda vão ser criadas e ainda vão existir. Por quê? Porque nós realmente precisamos de normas protetivas para o direito do trabalho. Nós precisamos de normas que vão garantir esses direitos do empregado e que vão permitir a ele ter realmente uma vida digna. Precisamos de normas que tratem da jornada de trabalho, que limitem essa jornada de trabalho, que limitem as horas extras, que limitem trabalho noturno, que limitem salários, trabalhos insalubres. Enfim, nós temos diversas normas, mas também temos inúmeros direitos que precisam de proteção. Não sei falar para você se nós temos muitas normas, mas o que eu estou falando para vocês é que essas normas existem, precisam existir e acredito que precisam ser ampliadas ao longo dos anos. Essas normas tendem a ser ampliadas e aumentadas de uma forma que realmente o trabalhador se sinta amparado, se sinta protegido. Lembrando, é um direito fundamental de segunda geração, é um direito social prestacional, ou seja, é um direito fundamental que exige, que demanda uma atuação do Estado de forma proativa. O Estado realmente precisa criar normas, precisa criar leis e regras que protejam esse trabalhador e mais, precisa criar instrumentos efetivos que consigam dar a garantia da proteção desse direito. É algo que nós não estamos acostumados a observar, mas o direito do trabalho tem esse viés, tem essa preocupação, eu tenho que agir, o Estado precisa fazer com que a proteção do empregado seja efetiva. Como falei com vocês, a aula de hoje vai ser sobre, está sendo na verdade, sobre relação jurídica do trabalho. Nesse aspecto, tenho uma dúvida, quais são as partes que compõem a relação jurídica trabalhista? Quem são as partes que estão nessa relação? Vocês vão falar, simples, o empregado e o empregador. Ok, mas aí eu teria uma dúvida, quem é empregado? O que é necessário para que uma pessoa seja considerada empregada? Quando eu vou ter um empregado e quando eu vou ter um sócio? Quando eu vou ter um empregado e quando eu vou ter um estagiário? Quando eu vou ter um empregado e quando eu vou ter um autônomo? Quando eu vou ter um empregado e quando eu terei simplesmente um profissional liberal, um prestador de serviços? Então, essa questão é fundamental para o direito do trabalho. é uma questão que as pessoas normalmente não se atêm, não prestam atenção nisso, mas é algo importantíssimo, é algo muito relevante para o direito do trabalho. Por quê? Acompanhem comigo. Se eu sou empregado, eu tenho inúmeros direitos trabalhistas, né? Fundos de garantia, férias, décimo terceiro, adicional de salubridade, periculosidade, etc. Se eu sou um profissional liberal, se eu sou um profissional autônomo, eu tenho esses direitos? Se eu sou sócio de uma empresa, eu tenho férias? Tenho adicional noturno? Ou seja, esses direitos, como estão previstos no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais. Ou seja, são direitos dos empregados. ou seja, se eu não sou empregado, eu não terei esses direitos. Então, é importante, importantíssimo, saber o que é necessário para que alguém seja considerado empregado. A CLT, a Constituição, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela traz no seu artigo 3º o conceito de empregado. Vou ler com os senhores um pouco mais à frente, mas eu gostaria de primeiro refletir sobre os requisitos para que alguém seja empregado. Primeiro requisito, se eu sou empregado, eu posso simplesmente não ir trabalhar em um dia e colocar outra pessoa para trabalhar no meu lugar? Não, claro que eu não posso. Se eu sou um empregado, eu tenho que cumprir aquela jornada horária, aquela carga horária que foi definida para mim. Das 8h ao meio-dia, das 2h às 18h, enfim. Isso precisa ser observado. Por quê? É uma característica do empregado. Qual é? A pessoalidade. Ah, por que a diarista não é empregada? Aquela diarista clássica. Porque você liga para ela um dia e diz, fulana, você pode vir trabalhar para mim na terça? Ah, na terça eu não posso, mas eu vou levar uma amiga. Então, ela pode se substituir nesse dia. se a pessoa pode ser substituída por outra, ela não é empregada. Porque a relação de emprego é uma relação pessoal. Ok? Então, essa é a primeira característica do empregado. Uma segunda característica que nós temos na relação de emprego é a onerosidade. Uma relação de emprego, ela implica necessariamente em salário, em remuneração. então, se a sua vizinha vem lhe ajudar um dia para limpar a sua casa e etc., ela não é empregada. Por quê? Não é uma relação onerosa. É uma relação de auxílio. Claro, existem os outros requisitos também que precisam estar preenchidos, que não seria no caso. Mas, para ser empregado, é necessário o preenchimento dos cinco requisitos que eu vou falar com os senhores. Então, primeiro, já falei, pessoalidade. Segundo, onerosidade. terceiro requisito, não assunção dos riscos pelo empregado. O que é isso? O que é não assunção dos riscos pelo empregado? Ora, o empregado, ele não assume os riscos da atividade desenvolvida. Então, um vendedor, contratei alguém para ser meu empregado na minha loja, ele é o vendedor. Se ele não vender nada naquele mês, o que acontece? com ele. Nada. O salário, ele vai receber normalmente. Claro, comissão é um valor extra, além do salário. Se ele não vendeu, tudo bem, a comissão ele não vai receber. Mas, aquele salário dele está garantido. Por quê? Porque o empregado não assume riscos. O empregado foi contratado para trabalhar, tem a carga horária definida, tem o salário definido. Cumpriu aquela função, vai receber seu salário normalmente. diferente do proprietário, diferente de um acionista, diferente de um sócio. Quando que ele vai receber? Ele vai receber se houver lucro. O empregador, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, o empregador, ele assume os riscos da atividade desenvolvida, diferentemente do empregado. Então, se eu tenho uma pessoa que está assumindo riscos numa relação, ela não pode ser empregada, porque o empregado não assume riscos. Ele presta seu serviço, faz a atividade que ele foi contratado e encerra-se aí. Não há uma outra obrigação por parte do empregado. Outra questão que as pessoas costumam indagar em relação ao empregado, e aqui vamos falar novamente da questão da diarista, é sobre a duração desse contrato de trabalho. Então, para que alguém seja empregado, esse contrato tem que ter uma duração contínua. Então, se eu contratei uma pessoa hoje para trabalhar para mim, ele, mediante remuneração, etc., ele prestou um serviço para mim hoje. Não é meu empregado, porque a relação de emprego pressupõe essa duração contínua. Porque eu vou ter férias, vou ter vários direitos trabalhistas que necessariamente então eles exigem, eles demandam que essa relação ela se protraia no tempo, ou seja, seja uma relação duradoura. Do contrário, não tem uma relação de emprego, pode ter uma prestação de serviço ou alguma coisa do tipo. Ok? Então, pessoalidade, onerosidade, não assunção dos riscos da atividade, duração contínua, e aí o último requisito para que nós tenhamos uma relação de emprego para que nós tenhamos um empregado. Subordinação. Esse é um requisito fundamental numa relação de emprego. O empregado, ele encontra-se subordinado ao empregador. Então, ele obedece às ordens do empregador. Mas se a gente for olhar, a escravidão também é a subordinação. Qual seria então a diferença entre escravidão e uma relação de emprego? A diferença é simples. Nas duas, a subordinação, é claro que é a subordinação. A diferença, num regime de escravidão, essa subordinação é baseada em quê? É baseada na força. Ou o escravo cumpre a ordem, ou ele será açoitado, chicoteado, etc. Numa relação de emprego, obviamente, nós não vamos admitir uma relação baseada na força. Então, qual é o fundamento da subordinação no direito do trabalho? A fundamentação é uma subordinação jurídica, ou seja, o empregado encontra-se subordinado juridicamente a esta atividade, a esta função. Ok? Então, para que nós tenhamos um empregado, é necessário todas essas características. Tudo bem? Vamos olhar agora nossa próxima pergunta. Qual a importância do estudo dos elementos que compõem a relação jurídica trabalhista? Como eu adiantei a vocês, o que eu falei com vocês até agora? Falei quais são os requisitos que são necessários para que uma pessoa seja considerada empregada? Então, preenchendo esses cinco requisitos, nós teremos um empregado. Isso é fundamental para o estabelecimento da relação jurídica, porque se eu não tiver um empregado e um empregador, essa relação jurídica não vai existir. Ok? Então, preenchendo esses cinco requisitos, eu tenho um empregado. Por outro lado, quem seria o empregador? aqui o conceito é mais simples. Quem é empregador? Empregador é aquela pessoa física ou pessoa jurídica que contrata, admite a salaria e cuida dessa relação empregatícia. Ou seja, o empregador é a pessoa que efetivamente contrata empregados. O conceito de empregador também vem descrito na consolidação das leis do trabalho, no artigo segundo, aliás. Então, nós temos aqui, o empregador é a empresa pessoa física ou jurídica que admite, contrata a salaria o empregado. Consequentemente, nessa relação jurídica, ele vai ter alguns poderes também. Então, o empregador tem uma série de poderes que vão ser tratados, que vão ser observados por ele e pelo empregado no desempenho desse contrato. Lembrando apenas que nós temos ainda figuras equiparadas ao empregador. Falei, por exemplo, que um profissional liberal não é empregado. Um sócio não é empregado. Mas ele poderia ser empregador? E aqui eu já caminho para o fim. Então, eu tenho aqui parágrafo primeiro. Vou ler para os senhores. Equiparam-se a empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitam trabalhadores como empregados. Ou seja, uma igreja pode ter empregados? Uma associação sem fins lucrativos pode ter empregado? Um advogado pode ter empregado? Sim. Quando? Quando ele contratar uma pessoa física de forma contínua, com pessoalidade, com subordinação, onerosamente, para prestar algum tipo de serviço. Então, não existe nenhum problema, nenhum óbice com relação ao empregador. O empregador pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, diferentemente do empregado. o empregado só pode ser uma pessoa física. Ok? Bem, senhores, esses, então, são os elementos que compõem a relação jurídica trabalhista, o empregado e o empregador. Procurei aqui de uma forma bem rápida comentar com os senhores os principais elementos dessas relações, a relação de trabalho, quais são os princípios que a orientam, quais são os princípios, quais são as características que estão relacionadas a ela e como o empregado deve se portar nessa relação. Então, uma relação realmente protetiva entre empregado protegido e empregador com menos direitos. Mas, é óbvio que ambos têm direitos e deveres nessa relação contratual. Na próxima aula, eu vou começar a falar com os senhores especificamente desses direitos e desses deveres. Falei, então, que o empregado tem alguns direitos e alguns deveres e, obviamente, o empregador também terá direitos e deveres que são inerentes, que são relacionados à sua posição nessa relação jurídica. Eu espero que os senhores tenham apreciado a aula de hoje, onde eu fiz essa primeira introdução sobre eles. E, na próxima aula, nós vamos iniciar tratando especificamente dos poderes do empregador. Ou seja, o que o empregador pode fazer nessa relação jurídica? Quais são os limites desses poderes? Ele pode investigar o empregado? Ele pode restringir a contratação do empregado? Ele pode colocar câmeras para filmar esse empregado? Enfim, são diversas e diversas questões que estão relacionadas ao empregado e ao empregador e questões que eu gostaria que os senhores estivessem presentes aqui no próximo Saber Direito para que possamos discutir e refletir acerca dessas questões, questões essas, como eu digo, tão relevantes para a sociedade e para a proteção dos direitos sociais, especificamente dos direitos dos trabalhadores. Ok? Obrigado. Nos vemos na próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e-mail